Hey Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper Bom, antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos Hoje nós estamos aqui para mais um combo de Reacts, então sem mais delongas, vamos lá E vai! O que é isso? 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 é isso? O que 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 é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Isso tudo não perfeito como esperado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?